Fala pessoal, aqui o Fernando da Mecânica Tomoto, estou com uma dica bem legal aqui em algumas oficinas que deixam de fazer esse tipo de serviço, é uma coisa tão simples, não vou cobrar nada do cliente para fazer isso aqui e vai ajudar muito ele, porque geralmente quando fura o pneu e não tem esse parafusinho aqui, deixa eu tirar daqui, quando fura o pneu e não tem esse parafusinho aqui, isso aqui tem a tendência a deslocar, você tira a roda e isso daqui sai um pouco de centro, daí fica lá o dono do carro com a maior dificuldade para colocar os parafusos na roda, e chega o ponto de o cara tirar, a pessoa que não sabe o que está acontecendo, ela tira a roda, deixa eu mostrar aqui, ela tira a roda do carro e por alguma razão vira um pouco a roda aqui e perde todos os pontos de parafuso, por causa da falta do parafuso guia, então nesse caso aqui, esse carro não tinha o parafuso guia, estava tudo oxidado ali a parte da rosca, o que eu fiz? Macho 6mm e aqui eu tenho uma caixinha que eu estou montando com macho de todas as medidas, broca de todas as medidas para não passar esse aperto, Então aqui eu repassei o macho, fiz novamente a rosca e aqui eu comprei um centro disso aqui, paguei R$25,00 nesse centro de parafusinho, e ele é diferente dos demais, porque ele é cônico aqui, ele tem um ângulo aqui de aproximadamente 45 graus, Então, esse carro aqui não tinha esse parafusinho, agora vai ter, sem custo. Olha como que ele encaixa perfeitamente. E o que vem de carro sem esses parafusinhos não é brincadeira, ninguém coloca, isso aqui eu acho que é um capricho, Tem que ter esse capricho aqui, você vai ajudar muito o seu cliente. Então, parafusinhos cônicos, machinho e boa vontade. Gostou desse vídeo, dá um like e inscreva-se. Até mais!